Sri Krishna, na Bhagavad Gita, rejeita a abordagem ou a aceitação de uma linha espiritual, enfim, uma crença ou um caminho religioso, sem uma profunda análise, uma profunda investigação filosófica e científica. Assim, a aceitação cega é fortemente rejeitada no caminho védico para o autoconhecimento. Dessa maneira, o primeiro conselho que se dá é aceitar um conhecimento que seja autêntico e comprovadamente autorizado. Frequentemente, Shilapra Alpada era indagado pelos jornalistas, por exemplo, o que é um movimento Hare Krishna. Ele dizia, nós não estamos aqui criando nada, ou inventando nada, ou trazendo nada novo. Estamos apresentando algo estritamente autorizado. Sri Krishna diz na Bhagavad Gita, Deve-se receber o conhecimento transcendental através do que nós chamamos a sucessão discipular. Assim, a fim de uma pessoa possa ter uma certeza de que aquele caminho, aquela escolha dela realmente vai levá-la ao que ela deseja, devemos perguntar, mas qual é o objetivo da aceitação de uma via espiritual? Por que aceitar um caminho espiritual? A meta final da espiritualidade é cortar o ciclo de samsara, ou ciclos de nascimentos e mortes, e nos libertar dos incômodos de velhice, doença, morte, etc., e atingir a imortalidade. Essa é a meta. Ora, se não é algo simples, trata-se de um assunto muito sério, que exige muita análise, sobriedade, consideração, cuidado, porque a aceitação de uma prática espiritual no conceito védico de espiritualidade passa pela mudança de hábitos. Por exemplo, se o Christian diz, ele analisa, por exemplo, os gunas, que vamos falar daqui a pouco nesse assunto, diferentes hábitos que geram ou boa saúde, ou hábitos que geram incômodo, ou geram doenças, ou problemas psicológicos, etc. A adoção de uma prática espiritual autêntica também passa pela adoção de hábitos saudáveis. Assim, para que nós possamos saber se o caminho que nós aceitamos é autorizado ou é autêntico, devemos definir o que eu quero com este caminho. Assim, a Bhagavad Gita explica que a adoção da sua espiritualidade saudável, a espiritualidade que gera felicidade, entusiasmo, alegria, força para superar os obstáculos e a diversidade da vida, essa espiritualidade tem que ser autorizada. E o referencial maior para saber se essa espiritualidade é autêntica ou não, são os chastras que nós chamamos, ou seja, os livros, ou conhecimento ou passado pela sucessão discipulada. Essa resposta foi dada por Sri Chaitanya Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu, que vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, a seu discípulo Sanatana Goswami. Ele fez uma pergunta similar. Como saber se aquilo que eu estou praticando é autêntico ou não? Se Chaitanya Mahaprabhu respondeu, deve-se ter a referência chástrica, ou seja, os vedas. E os vedas devem ser aceitos através de um guru para amparar autorizado. Assim, existe uma quantidade imensa de literatura que nos ajuda, essa literatura nos ajuda a verificar se esse caminho é bom, se esse caminho é saudável ou não. Podemos verificar o estágio da nossa compreensão espiritual, etc., tendo como referência o conhecimento. Assim, a educação, a informação, o conhecimento é o referencial maior. É a única forma que nós possamos nos proteger contra o perigo da fé cega ou da aceitação superficial, que é completamente rejeitada nas vedas. Porque a fé cega, a fé superficial gera intolerância, gera desrespeito, gera fanatismo. E isso é, então, rejeitado. Então, a fim de evitar esse perigo, devemos, então, ter como referência o conhecimento, no nosso caso, na escola filosófica, a literatura védica. Assim, por favor, inscreva-se no Vedanta 108. É um projeto especialmente concebido para tornar acessível essa joia do conhecimento védico ao mundo moderno. O conhecimento védico é atemporal e pode ser aplicado em qualquer momento da história. E agora, mais que nunca, a humanidade precisa. Desejo a todos um feliz 2015. Muita paz e muita harmonia. Jalil Jalim 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 Jal